Fala meu povo galerístico, hoje é domingo, eu vou fazer, eu sempre chego em casa né, hoje eu vou sair, portão de casa aí Anomaliza aqui, eu arrumei um mascote, eu vou passar no Cearque, pegar um negócio pra me prender ele aqui, ele vai andar comigo agora, não sei se tá mostrando, tá mostrando não? Se não depois eu tiro uma foto e coloco no vídeo aí pra vocês verem, ok, ok, coloquei um negócio aqui, dizem que esse negócio aqui você não queima a bunda Vamos Pensa numa rua embaçada, essa rua aqui de casa hein, e hoje é domingo, domingo é mais live Ai meu Deus, tem uma raiva desse retrovisor aqui, ele fica vibrando, olha lá, quer ver? Ó, os dois Aí fica esse negócio na orelha da gente, olha o Japão querendo O celular parece que tá torto, depois eu arrumo ele A hora que der pra soltar a mão, eu arrumo ele na posição que eu tô aqui Acho que tá beleza, vamos que vamos querido, quebra a mão lá Bom, é meio dia e pouco né, vou passar no Cearque pra pegar Vou passar no Cearque Eu vou pendurar o bichinho aqui, agora que esse bichinho ainda não tem nome, eu vou pedir Quem tiver assistindo esse vídeo Bem vindo ao Cevete lá, e aí Cevete? Falei pra vocês que alguns carros painistas dão seta né, mas aí não é o caso não Essa daqui é a rua que eu passo a noite, ó, sabe como tá escurão né, hoje tá de dia, tá da hora Aí é que eu subo, vou passar, não sei, não vou, não vou não É a rua, aí, colocaram fogo aqui, eita Ai gente, o preto solar ainda tá meio torto, hein, depois eu arrumo ele Aqui que era o nosso campo, ó Aqui era o campo de futebol, quando eu era moleque, os caras jogavam campo aí, eu jogava futebol aí Campo de terra Então essa rua aqui é complicada, hein meu, você sobe ela, ela é preferencial, só que pouca gente para aqui Subindo reto aqui, é o serviço da minha mulher lá em cima Vamos arrumar o celular aqui, que parece que tá um pouquinho torto ainda Aí, ah, espero que eu não tenha apertado aqui para parar de gravar Mas tudo bem, vai Bom, vocês veem esse lugar aqui direto né, mas sempre na volta eu tô sempre sentindo o contrário, hoje eu tô indo É, o Leandro Peira Bonetos e o... Aero Motopar falou que o som ficou bom da outra vez É, que eu tô cheio de espuma aqui Mas eu acho que eu tô mais de espuma, ainda vai ficar melhor Aero Motopar falou que lá tem a câmera SJ4000, que é boa, veio com microfone E fica a dica pra vocês, quem for comprar Quando for pedir a câmera Já pede pra ele furar a caixinha Pra passar o microfone Embora que no meu caso, acho que eu mesmo consigo fazer isso daí É, só que se eu fosse fazer né, eu queria já deixar tipo, vedar né Não sei se tem essa necessidade, ou se os caras já fazem E o retrovisor tá aqui enchendo o saco na minha orelha Bom, esse pedaço aqui vocês conhecem também né Eu passei algumas vezes de carro aqui Vem vir no Fiat Punto de cima Tá dando seta, posso ir Posso ir Não sei por que que eu tô dando seta Eu não sei por que que eu tô dando seta Aqui só tem casona, hein Casão, hein Aqui só tem casa da hora É, o guardinho ali ó Aquele carrinho ali, eu acho que o rapaz aqui é Ele é guarda por aqui Ele tá sempre na área Ele sempre me cumprimenta Quando eu passo de moto a pé De carro ele não sabe qual que é o meu carro, então ele me cumprimenta Pior que eu tô sem relógio hoje Eu nem sei que hora que eu vou chegar lá no SEAC Certinho Ah, eleição né Verdade A escola ali, eu estudei nessa escola Eu já votei hoje já, viu Mas esse carro vai parar e vai Aí em cima é o colégio Aqui em Bauru É o colégio Cristino Cabral Eu estudei no Cristino também Porque quem sai do Luiz Braga vem pro Cristino que é perto né Esse é o Daniel Luiz Braga Inclusive já fui votar hoje de manhã Eu, minha mulher, a fofura E o meu irmão, Zé Carlos A minha cunhada Aline O Teodoro E o outro neném Que vai saber amanhã Se o outro também é moleque Ou se é menina Se for menina vai chamar a Olivia Um dos moleques já tem o nome É Teodoro Agora o outro ele não falou Qual que é Então eu não sei Aqui é a igreja Nossa Senhora de Fátima Então vamos pegar aqui agora Que rua que é a mesma As Arias Leite Eu tenho que memorizar Então vamos lá Ah, já sei Vou fazer um teste mnemônico aqui com vocês Se a rua Araújo é a de lá Então o R vem antes do Z Então a rua que vem primeiro é A Araújo com o R E a que vem depois é o Z Que está no final do alfabeto Então eu memorizando isso Eu vou saber Que a rua de lá sempre é a Araújo Que vem primeiro do Z E aqui é a As Arias 4 e 17 é gasolina Se eu pus gasolina Eu pus combustível aqui na moto Mas e aí retrovisor Você não vai parar de ficar com graça não, filho? Pior que eu coloquei Um pedaço de alguma coisa aqui Mas não resolveu não O rim de peça paralelo é isso, gente Mas você não acha as originales? Comprar aí Quando acha Que nessa daqui acho que é 10zão A original será que foi uns 50zão? Mas se for uns 50zão dá, hein? Tampou ficar deixando a moto cair Que nem caiu outro dia aí Que vocês viram no vídeo aí É, se cair, comprei, cara Aí comprei, cara Pior que eu vim pelo lado errado da rua, hein? O que eu vou ter que fazer? É embora que... Ó, tem um negócio com regra de moto, viu? Se eu tô nessa rua aqui Eu quero ir pra rua de lá Mas aqui é a contramão Se eu descer da moto E empurrando ela pela calçada Eu posso, sabia? Eu não recebo multa, não É porque aí eu não tô montado E ela, boa, mas tem que tá desligada, né? Aí eu posso fazer isso Ou ela na calçada E andando empurrando ela Aí eu posso Aí não dá nada Mas montado Dirigindo, guiando ela Ligada É embaçada É embaçadinha, assim, morra Bom, ali Olha lá Dá pra vocês verem daí, não? Não sei se dá pra vocês verem Ali é a Fatech Será que ela vai desligar? Ela tá com a cara que vai desligar Deixa eu ver se eu acerto aqui o celular agora É um pouquinho Pra lá Eu acho que agora... Não Pra cá Tá certo agora? Ah, sei lá Eu tinha que ter acertado bem antes Mas dá pra cortar um pouco da imagem E deixar ele mais certo na hora do vídeo, né? Esse daqui é a Duque de Caxias, ó Nós pegamos ela depois Pra ir lá pra Arádia Pra ir pra Arádia 87,9 Eu vou passar lá no SEAC Que eu vou pegar um... Eu tenho uma fita dupla face Aí eu vou colocar a dupla face aqui nesse bichinho Com velcro E vou colar ele aqui no tanque, ó Aí ele vai ficar aqui no tanque Ele vai passear comigo Eu não tenho nome ainda Escalha nome alguém pra ele aí, ó Moto, não caia, por favor, filha Não cai, não Não desliga Que é nóis Aí, o nosso bichinho tá viajando aqui com nós, ó Ai, caramba É, aqui morou uma buraqueira Ó, os caras sabem que não podem jogar os papelzinhos do... Ó, será que eles vão punir esses caras? Lá na minha sessão, lá na escola que eu voto mesmo Tinha um monte de papelzinho do tal de César, ó lá É, eu acho que tem que pegar depois que passar a eleição E punir esse cara Cobrar uma taxa dele, uma multa Ou proibir ele de ser candidato Alguma coisa desse sentido Falar, ah, mas não fui eu, não sei o que Eu falo, não, não interessa Você não... Você não... Como é que fala? Você não falou direito pro pessoal do seu negócio aí Pra não fazer essas fitas aí Pode ser um outro candidato vagabundo Ah, o cara ainda no sinal vermelho, ó O sinal tá vermelho, ó Mas pra que essa pressa? Olha, não tem ninguém na rua O cara também... Às vezes ele vai votar e tá perdendo a hora Olha lá, ó Vai fechar lá... Ah, ele quer pegar aquele velho Mas não adianta Ele vai chegar na rua da frente Vai tá vermelho o sinal pra ele E aqui eu vou ter que desligar minha moto E empurrar ela pra lá Porque eu não posso Divergir lá contra a mão Liga Vamos lá, eu vou pegar o meu negócio É aqui, ó Isso aqui eu posso fazer, ó Então vamos lá Eu e o bichinho Ih, não tem ninguém, eu acho, hein Mas beleza Bom, tô andando aqui no lugar que estaciona, né Então ninguém vai andar nessa beirada aqui Perto da guia, né Aí não dá nada Vamos lá, coisinha Aqui, ó Alguém que se vê o vídeo até aqui Escolhe um nome pra ele, pra nós? Tem jeito, não? Eu vou pegar o velcro Que eu vou colar na mãozinha dele Isso aqui, cola ou costura, hein Apartava, né A gente colar o bagulho e não ficar Mas, enfim Eu vou deixar minha moto aqui Bom, aqui não pode Que é vaga de idoso Aqui é a faixa Ali tá marcado Aqui pode, ó Aqui pode Porque não tem marca nenhuma Acho que não tem ninguém Trabalhando domingo, né O azul, acho que tá descansando Será que se eu deixasse meu bichinho aqui Alguém vai roubar? Acho que não, né Será? Vai ficar aí Não sai daí, hein Filhote Peguei a chave Peguei a chave Eu peguei Sim, porque eu tô de máscara, viu Como eu tô com o capacete Senão eu ia ter que chegar lá perto do Do, como é que fala? Da Vila Vicentina Aí eu ia ter que tirar o capacete Pôr a máscara Voltar o capacete Velcro Pra colocar no bichinho Pra prender ele na moto Só isso Agora eu guardo o velcro aqui Eu diria que na rádio Nem vai dar tempo De pôr o negocinho Na moto Porque Chegar lá Já vai tá meio perto De começar o programa Eu não sei Que hora que é E ó No vídeo depois desse Fica ligado, hein Aeromotocar Cara, eu vou fazer um Vocês estão me vendo No vidro do SEAC Ok, ok, ok Agora vamos para a Vila Vicentina Vou só tirar um pouco O capacete aqui Pra ver se tá gravando Vai que não tá gravando, né Tira o óculos Prende o óculos aí no bichinho Tá gravando Ih, tem um negócio aqui na tela O que que tá acontecendo? Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ah, a bateria tá fraca Tá falando que a bateria tá fraca Eu nem sei até onde vai filmar Mas eu vou com ele Até onde filmar, tá bom? Aí depois, né Vai fecha Não sei se dá tempo de chegar lá Não vou correr também, né Nem me liguei na bateria, hein Podia até deixar carregando Cadê a chave? Cadê a chave da moto? Ai, tá no bolso de trás E eu tô pegando as coisas A borda a frente Ai, não posso ir na contramão, né Eu tô marcando Podia pegar meu celular Mas meu celular É muito grandão Pra mim mudar ele aqui Eu podia fechar o vídeo também, né Onde eu vou subir aqui Vocês já conhecem Então eu vou fazer assim Eu vou subir ali Deixar a moto já no jeito Pra mim subir Fechar E obrigado a vocês Que acompanham o vídeo até agora Não sei se o vídeo Tá gravando ainda Talvez já tenha parado antes Ai, quase que eu caí Quase que eu caí Ai Fiz errado aqui com o pé Meu tornozeiro coisou Mas então, ó Vocês deixam a opinião De nome pra esse bichinho aqui O mais engraçado Nós vamos escolher pra ele Como diria Eu digo Ok, ok, ok O Leandro Ferreira Bonecos Fala Tá ok, tá ok Então tá ok Vamos fechar o vídeo Obrigado E até a próxima A máscara não deixa a gente respirar direito Fui E até a próxima